Olá pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? A tendência é só melhorar? Conheça um dos pontos mais bardalados daqui da região de Cascais. Esse lugar aqui é a Rua Amarela. Olha aqui. Isso aqui é um lugar onde tem barzinhos, restaurantes, e o pessoal vem pra cá. Olha, almoçar, jantar, se divertir. Aqui parece um pouco com o bairro Alto, num formato mais pequeno. Olha essa zona aqui, como é que é? Não sei se vocês conheciam esse lugar aqui. Fica bem aqui no centro de Cascais, no centrinho daqui de Cascais, é bem legal. É bem legal aqui, só que não é muito grande. É uma zona que não é muito grande, mas tem alguns restaurantes bem legais aqui. Então vale a pena você conhecer, se você estiver aqui na região de Cascais, porque é um lugar assim, bem bacana e bem conhecido. Rapaz, eu tinha uma amiga que ela morava aqui, ó. Mesmo nessa rua aqui, e ela pagava 400 euros num T0 numa dessas casinhas aqui pra cima. Olha aí, que louco. E aqui é bem mesmo no centro de Cascais. Olha aí. Aqui em cima, pessoal, olha só. Aqui em cima, ali em cima, é um restaurante bem bacana. E agora, acredito eu que mudou o dono. Porque eu tô vendo que tá com uma decoração diferente. E ali em cima acontecia pagode, forró, essas coisas. E agora, eu não sei se tá acontecendo mais. Deixa eu ver ali se tem um nome. Ali era bem bacana. Já fui muito nos pagodes ali em cima. E agora, eu não sei se está acontecendo mais. Aqui dentro, era bem bacana aqui, ó. Aqui é uma galeria, tem várias lojinhas pra poder alugar também. Era o Boi na Brasa. Mas agora, eu acho que não é mais o Boi na Brasa, não. Acho que agora mudou o nome. Restaurante, bar, eventos... Tá sem o nome. Mas pronto. Vou descer aqui pro Centrinho aqui agora. Essa aqui é uma imobiliária bem conhecida aqui em Portugal, ó. Que mexe com imóveis de luxo. Tá bem localizada, sim senhora. Tá bem localizada. Esse vídeo aqui mesmo é pra vocês conhecerem mais uma vez o centro de Cascais, onde eu curto demais. Vambora. Vambora. Vou descer aqui. Dependendo como for, vou tomar uma ali no barzinho que eu gosto. Que eu tô sempre ali, né? Do meu amigo indiano. Aquele pessoal daquele bar ali, se eu não me engano, eles têm mais ou menos uns três restaurantes, somente nesse pedacinho, somente nessa ruazinha aqui. Pra vocês terem uma noção. Quando a pessoa descobre o caminho, se ela colocar dois, três restaurantes no mesmo lugar, aí fica fácil. Essa loja de açaí aqui é do amigo meu, ó. Do Anderson, da Enjoy. Olha aí. E é isso. Vambora. Hoje é aqui mesmo dar uma volta. É porque... Olá. Como está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Olha, eu tô ficando conhecido aqui. Como está? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem? Aparece no vídeo, dá um olho pro pessoal aí. Se apresenta. Fala seu nome. Cara, maravilhoso, hein? Já vim tomar uma aqui com vocês. Olha só. Pessoal, é muito bacana quando você é bem recebido e você faz amizade de todo lado, né? Eu já tô fazendo amizade aqui nesse barzinho aqui, que é bem legal. O pessoal tem vários restaurantes. Tem um aqui na minha frente, tem isso aqui atrás de mim, pode ficar sentado. E tem um outro, que é a parte de sushi, essas coisas, e é mais ali em cima. É o mesmo dono. Então, assim, o relacionamento, ele começa assim, né? Eu já vim aqui já algumas vezes, sento, converso, falo com o caçom, falo com todo mundo. E eu vou criando aqui o relacionamento. Cara, isso é maravilhoso. Depois que você entende esse jogo do relacionamento, já entra. Aí você estoura. Entendeu? É basicamente é isso. Ah! Você é brasileiro? Brasil, sim. Rio de Janeiro. Um monte de brasileiros aqui. As mulheres que trabalham aqui, elas são do Brasil. Ah, sim. Muito bom. Você vive aqui? Não, não, não. Só no frio. Mas, hum, eu gosto. É um sentimento relaxado aqui. Sim. Eu também vou ir para o Lisboa e para o Lisboa e eu decidi, ah, não, não me enganou. Onde você é? Holanda. Olá? Sim, é bom. Muito bom. Ah, muito bom. Obrigado. Sim, viu? Estou treinando meu inglês aqui. Eu falo muito pouco inglês. Muito pouco. Treina, cara. Vou treinar. Você quer aprender inglês? Ah, eu gosto disso. Isso tem um pouco de fizz na ita. Isso tem um pouco de fizz na ita. Ai, ai, eu gosto muito de fizz aqui. Vocês abriram outro aqui em cima, não é? Tem um em chinês. Um em chinês. Já vai abrir e eu vou para lá. Ah, sim, não. É, eu estou aqui, mas foi bom para a gente, ó. Porque eu era suposto, eu sou suposto também, para ir trabalhar lá. Entendi, entendi. Que legal. E vai abrir quanto? Isso. Não sei. Tu sabe? Não sei. Entendi. Hoje vocês têm alguém que faz marketing para vocês aqui? Como é que é o marketing de vocês? Tem, temos fotógrafo, tem... Ele vem aqui, de vez em quando, e diz aquela foto que eu tirei, que eu tirei no meu show. E aí, ó. Ele vem, tira a foto. Mas eu já estou mais no Mar de Sal. Ah. Tem as pessoas no Mar de Sal, a Marisqueira Nossa também. Ah, entendi. Então, então, sei lá. Tem a pasta de Caparica. Sim, senhora. Se precisar de alguma coisa, bota esse e-mail aí, hein? Eu boto, eu falo com o patrão. Não, porque eu trabalho mesmo com tráfego, entendeu? Tráfego pago. Líquidade no Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, essas coisas. Então, ou seja, eu uso a rede social, vai captar sempre cliente, entendeu? Uhum. Então, eu falo. Fica de olho aí, que a gente faz um trâmite bom aí. Eu coloquei a minha amiga a trabalhar lá, ela já está a fazer sucesso. É mesmo? Cara, da hora, hein? Se eu soubesse, eu ia para lá. Aonde? Mar de Sal. Aonde fica isso? Não sei. Não me pergunte, esqueço. Não sou de Cascais. Mas é aqui a Cascais. Ah, entendi. É depois do Farol, não sei o quê. Ah, então é mais para baixo. Mais para baixo. Sim, sim, sim. Cara, da hora. Muito bom. Não. E está curtindo o trabalho aí? Aqui? E aí, tranquilo. Está gostando? Não, hoje está muito parado, não gosto. Hoje? É. Muito parado. Está começando a já mudar o tempo, já vai ficando mais friozinho. Mas está tendo uma feira lá no Estoril, está cheio de gente para cá, não. Por isso que eu vim para cá, não. Está muito cheio. Muito cheio. E é de comida, culinária e tal, entendeu? Está muito cheio, muito bom. Olha isso. Mas pronto. É isso. Vou dar uma bonzinha. Está bem, bom trabalho, tá? Quantos anos em Portugal? Eu estou aqui seis anos. Seis? Seis anos, sim. Vim para Portugal em 2018. 2018, sim. E família em Brasilia? Minha família em Brasilia. Minha família em Brasilia. Em Brasilia. Aqui eu estou sozinho. Só eu. E com a minha namorada, né? Você gosta de Cascais ou Lisboa? Eu gosto de Cascais. Cascais. Eu vou para o parque e tudo bem. Sim. Já vou, já vou, já vou. Não, o carro aqui fica amanhã, não posso. Já está? Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado. Bom trabalho, tá? Tudo de bom aí pra você. Tchau, tchau. Pessoal, então é isso. Acabei de sair ali de um lugarzinho que eu gosto bastante. Troquei uma ideia com o pessoal ali, fiz uma amizade. E vocês viram, né? Os negócios surgem. Basicamente é assim, sabe? Eu comecei a acompanhar o pessoal na internet. Vi que pode ser uma possibilidade de trabalho. Criei um relacionamento com os garfões ali e tal. Com o pessoal ali que faz o atendimento. Que faz o atendimento ali no restaurante. E já fiz a ponte. Olha, se precisar de alguma coisa, me bota no meio. Me bota no meio desse jogo aí. Entendeu? Pronto. Que assim a gente vai criando um relacionamento. E nessas possibilidades, surge um trabalho. E numa empresa boa, né? Num lugar bacana. Numa empresa boa. Então... E eu vi que eles não fazem algumas coisas voltadas pra essa parte da internet. E é por isso que eu já joguei... Já joguei a isca, né? Pra menina ali, olha. Se ficar sabendo, se precisar de alguma coisa referente a isso, isso e isso. Me dá um toque. Entendeu? Porque... Pronto. A indicação, ela vende mais que qualquer outra coisa. Indicação, depoimento, outras pessoas falando bem de você. Porque isso vende mais que qualquer outra coisa. E eu faço isso muito bem. Entendeu? Que é o quê? Criar relacionamento pra depois poder vender. Tá ligado? Basicamente é isso que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido e gostado desse conteúdo aqui. E te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.